Oi, tudo bem? A ideia de hoje é uma taça decorada que você vai poder usar de lembrancinha de casamento, de aniversário ou até mesmo usar aí na sua casa. E para essa arte eu usei uma taça de 200 ml de vidro e você vai começar limpando com álcool para que não fique nenhuma sujeira. E você vai precisar de qualquer papel para fazer o molde de um coração e eu passei esse coração para a manta de strass e recortei. Aqui é mais difícil para recortar, mas depois você pode ir aparando e consertar os lados. E você vai colar com a cola permanente ou com essa cola, cola tudo, que é muito boa e também não tem um cheiro muito forte. E com o molde que nós já temos, você vai colocar por dentro da taça e vai marcar com uma canetinha. e vai colocar as pérolas no lugar dessa marcação. E depois de colar a meia pérola, é só passar um algodão com álcool para tirar essa marcação. E aqui na parte de baixo, você vai passar uma demão de cola branca extra forte e vai jogar o glitter de forma que ele não fique com espaço. E você vai deixar secando por umas 3 horas e depois vai aplicar o verniz para selar esse glitter e não ficar soltando. E aqui na parte de cima, eu coloquei essa meia pérola e fiz o acabamento com esse laço. Essa ideia é bem legal, porque você pode usar em vários temas. E se você gostou, deixe para mim aqui no comentário em qual ocasião você usaria. Um grande beijo e te espero na próxima!